Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo, rapaziada, estamos de volta no GTS 2 aqui, continuando a nossa saga aqui com o nosso caminhãozinho, e galera, hoje essa chuva aqui, mano, tá caindo o mundo aqui na cidade, vocês podem ver aí, eita, olha isso aqui, acidente, caraca, passaram, meu Deus do céu, viraram o carro aqui, ih rapaz, esses caras vão parar a paz, então, o que a gente vai fazer hoje, hoje, finalmente, a gente vai mudar o visual do caminhão, lembra que eu falei com vocês, me arreguntei qual foi o caminhão vocês querendo, e bom, vocês escolheram uma cor, e em vez de pintar o caminhão, fazer qualquer coisa, eu estou levando lá na mecânica, eita, chuva parada, o cara fazer um serviço lá de adesivagem, ele vai adesivar, e vai, hum, tá top, primeiro, vamos, dá uma rézinha aqui, toma aí, deixa eu, meu amigo, me ajude, deixa eu limpar aqui, aí, vamos aqui na frente, vamos dar uma abastecida do caminhão, galera, aqui, a gente tá com pouca gasolina, né, bom, então, dê uma olhada também no interior aqui, ó, que eu vou, falei com ele, ele disse que ia dar uma repaginada aqui, no nosso interior também, né, então, nosso interior não, né, o interior do caminhão, né, pai, hum, como é essa, como é essa, mas, tudo bem, bora lá, a gente é pobre, né, a gasolina é vários, um rinho, mas é bom tá completo aí, né, não, pire, beleza, deixa eu desativar o limpado aqui, flexão boa, né, ah, chegada aí, bem aqui na frente, suave, mano, ó, nosso pente na turbina aí, tá naquela trabalhada, suave, vou passar aqui, não tem ninguém, né, e, bom, vocês falaram aí que, nossa, o nosso caminhão é fraco mesmo e, mano, não tem jeito, então, fazer o que, né, foi o que eu pensei, né, por isso, mas não tem problema não, é, a gente, a gente aprende a conviver, né, então, vamos lá, mano, eu vou falar com ele aqui e, quando ele instalar, tiver feito todo o serviço aqui, eu volto, beleza, e, galera, tamo de volta aqui, porque ele terminou o serviço e, mano, vou mostrar pra vocês como ficou, é, e vou mostrar logo, não vou enrolar muito não, né, opa, deu um pulinho sem querer, e olha aqui, ui, será que foi bonito? Vermelhão, do jeito que pediram aí, galera, tudo pedindo vermelho, vermelho, e tá aí, ó, vermelhão, e ele deu, colocou esses adesivos aqui, né, do lado, meio cinza, né, ficou bacana aí, mano, muito top, gostei muito, e, bom, deixa eu mostrar o interior pra vocês, isso, cadê, como é que é, opa, tá aqui, olha aí como ficou o interior, caraca, mano, olha, isso é louco, ficou muito bonito, olha aí, tem um sonzinho ali agora, caraca, velho, nossa, ficou muito bonito, cara, esse banquinho aqui, xadrez, né, o tapete aí, né, tá bem diferente, veludado aqui, nosso câmbio tá diferente, caraca, ficou bonito, hein, vamos olhar aqui perto, ah, aqui também deu uma mudada no painel, pra perceber, ó, vocês podem ver, agora a gente tem um símbolo original ali da Mercedes-Benz, né, é, antes não tínhamos, mas agora temos, ó, buzinadinha, e, bom, cara, eu quero dar um rolê, pra ver como é que, sei lá, como é que o carro vai tá, né, rodando, vamos, lidando aqui, vamos dar, sei lá, rézinha, vamos lá, caca, mano, ei, ficou bonito, não tem jeito, cara, o cara trabalha bem, ficou muito bonito, dá uma volta aqui, e, Beleza, Beleza, E, ó, vai tá pra direita, ó, o nosso interior ficou muito bonito, gostei, hein, Nossa, o nosso caminhão ficou outra coisa, né, velho, quem lembra aí como ele era, tudo que a gente sofreu pra deixar ele como tá agora, né, Vou virar aqui pra esquerda, Mas valeu a pena, mano, não gastei mó grana, gastei mais do que eu queria, né, mas pra mim valeu a pena, Então, os caminhões ficou do jeito que eu queria, né, E, bom, E, bom, Indo aqui pra, Pra esquerda e a parte direita, uma volta pra esquerda aqui, ó, tem um MECzinho aqui, Lembra? Chegou a chuva com, Até irada, É um pouquinho como é que, É um pouquinho como é que, Alguma coisa aí, vocês que decidem, beleza? Talvez eu compre um jogo novo aí de gober, deixar o caminho ainda mais bonito. Mas, por conta, cara, eu falei isso com o resultado. Bem do jeito que eu turia. Apesar de pegar um pouco mais, mas, por conta, eu turia mesmo. E é isso, puxou? Deixa eu desligar com o meu irmão, o CPI. Um golpe nesse, nesse. Vamos filmar aqui, desligar. Aí, desligou. Ah, não gastar gasolina, né? E aí, vamos sair, ó. Tá aí, a última olhada pra vocês, estacionadozinho aqui. Vocês podem ver. Bonitão, mano. Também tá bonito, cara. O trabalho, né? E galera, com isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido aí, tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever aí no canal. E é isso. Tamo junto, até um próximo vídeo. Fui.